Música 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 E o amor Sâncianos, Senhor E damos mais De Tu luz De Tu plenitude E o bem-vindo Uma vez mais liga a Deus E o amor De Tu amor De Tu amor De Tu amor Sâncianos, Senhor E o amor A nós mais De Tu luz De Tu plenitude Más que um anel Más que um estereo Teremos a querer Más que um amado Más que um amado Más que um amado Más que um amado